A Bugga A Bugga A Bugga A Bugga A Bugga A Bugga é disposta Não vou tirar seu bote A Bugga 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 Ah! 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 Passei! Uou! Passei! Realmente passei! Você é vegetariano? Não! Passei? Passei! Passei! Pronto! Voltei! Tava correndo pra crescer o meu BPM! Uh! Agora joga Dry Out! Doze, cinco, oito! Doze, cinco, oito! Mais... Dois, setenta! Comentário de que? Doze, cinco, oito! Dois, setenta! Quatorze... Não! Quinze, vinte e oito! Quinze, vinte e oito! Vinte e oito! Vinte... Vinte... ... T Students... Deix transitioning...